Oi gente, Pinball, o homem que salvou o jogo em 60 segundos ou menos, nem vi que tava de óculos. Depois do filme do Tetris, do filme do Blackberry, agora o filme do Pinball, eu não sabia, cara. Lá, pouco tempo atrás até, em vários estados dos Estados Unidos, o Pinball era um jogo proibido. Então esse cara aqui, que era um escritor, publicitário, jornalista, era apaixonado por Pinball, jogava super bem e ele tinha que ir em sex shop jogar Pinball, ele não achava em tudo quanto é lugar. Começou a escrever um livro e aí o povo que ama Pinball, que fazia Pinball, decidiu entrar na justiça pra liberarem o jogo. Olha que loucura! No Brasil é liberado, né? A gente chamava de fliperama quando era moleque. Tinha nos botecos, puta, a paixão da minha infância era jogar fliperama. E é um filme muito legal, é uma comédia dramática, assim, romancezinho, fofinho, fofinho.